Pensar em uma política de saúde para a população negra que combata a discriminação e promova a igualdade é o objetivo principal de um fórum que termina hoje em Brasília. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O combate ao chamado racismo institucional foi o principal ponto das discussões do fórum. E quem nos dá mais detalhes sobre esse tipo de discriminação ainda muito comum aqui no Brasil é Mônica Oliveira, diretora de programas da Secretaria de Ações Afirmativas da CEPIR. Boa noite, Mônica. Bom, como se manifesta esse racismo institucional? Bom, uma das principais situações de racismo institucional que nós temos na saúde diz respeito à saúde das mulheres negras. Entre as mulheres que morrem de morte materna no Brasil, 60% delas são negras. E por que morrem mais mulheres negras? Porque as mulheres negras são atendidas de maneira diferenciada no sistema de saúde. Elas têm consultas mais curtas, os médicos não dedicam o mesmo tempo que as outras mulheres. Elas têm menos exames realizados e elas têm um atendimento em que a qualidade é diferente do que é oferecido para as outras mulheres. Essas são estatísticas que demonstram que há um tratamento discriminatório em relação às mulheres negras. E quais os resultados práticos desse fórum que terminou aqui em Brasília? Bom, esse foi um fórum que é composto de gestores do governo federal, gestores estaduais e municipais, sistema ONU e representantes de sociedade civil. E entre os principais resultados está o assumir-se uma série de compromissos, especialmente do Ministério da Saúde, para avançar na implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Esta é uma política formalizada desde 2009 e que agora está num processo de desenho de um plano operativo para que seja trabalhado nos estados e municípios. Esse é um dos principais resultados, além de um compromisso do Sistema ONU em colaborar de maneira mais direta com essa implementação das ações. E qual o próximo passo, quais os próximos passos para a implementação dessa política? Bom, nesse documento final do fórum foram firmadas ações de comunicação que começarão a ser construídas agora, mas o que nós destacamos como mais importante nesse momento é o plano operativo da política que está em construção e deverá ser aprovado pelo Ministério da Saúde em agosto. Obrigada pela participação ao vivo. Obrigada pela participação ao vivo.